Hoje o Atlético não disse para que veio, fomos muito além daquilo que a gente pode produzir. Tivemos alguns problemas também de ordem médica, alguns jogadores estavam com diarreia, passaram a noite se hidratando, mas infelizmente não conseguiram se recuperar totalmente. No caso do Renatinho, que eu tive que deixar de fora, o da Silva, que ainda aguentou jogar o primeiro tempo, e alguns jogadores que não sentiram esse problema, mas que foram abaixo daquilo que eles podem produzir. Então fizemos uma péssima partida, o Campinense não teve muito trabalho para poder vencer a equipe do Atlético, a verdade é essa, já que não apresentou esse grande futebol que pudesse realmente dizer que o Campinense hoje estaria preparado. Minha equipe foi muito mal, eles souberam aproveitar e está de parabéns à equipe do Campinense, porque estava precisando do resultado, conseguiu pegar essa moral em cima do Atlético, agora nós temos que trabalhar. Eu acho que a gente tem que ter os pés no chão, foi uma boa vitória, mas nada convenceu, a gente sabe que tem dificuldade, a gente sabe que tem que trabalhar muito, a gente sabe que algumas perguntas às vezes vem em cima da derrota, então não mudou nada. Eu acho que foi um bom jogo, a gente fez o que é mais importante no futebol, na hora que teve que fazer os gols fez, por isso que o jogo ficou um pouco mais tranquilo para a gente, então a gente sabe que foi apenas uma vitória, foi importante, foi, mas a gente tem muita coisa a ser resolvida ainda. Agora, passada essa partida, já pode-se falar do próximo jogo contra o Auto Esporte, é o jogo que o Campinense tem a menos na tabela, pode-se dizer que essa partida sim é que vai ser o divisor de águas para mostrar o que é que o Campinense vai buscar nessa primeira fase? Eu acho que para nós, do jeito que nós estamos, todas as partidas têm sido assim, têm sido decisivas, todas as partidas, elas acabam sendo o divisor de águas, porque a todo momento a gente está jogando uma decisão, né? Então, hoje, se a gente não ganha, fica ruim, o empate que todo mundo jogou contra o Souza, achou que foi ruim, não foi aquele empate que foi ruim. Os pontos que a gente teve problema foi contra a Queimadense e contra o Santa Cruz, isso que fez falta. Com o Souza seria um jogo normal, que vocês sabem que pode acontecer qualquer coisa, e, infelizmente, nós empatamos. Então, daqui para frente, novamente, é mais uma decisão, qualquer adversário que a gente vai enfrentar é decisivo e a gente sabe que hoje está correndo atrás para poder fazer os nossos pontos e nos classificar melhor na tabela para chegar, quem sabe, aí no final da fase e numa posição privilegiada que seria o primeiro lugar e a conquista desse primeiro turno.